Denas de mascarados a sinalar o entrudo nesta terça-feira 9 de fevereiro na Vila de Alandrual. A Rádio Campanário cheve no local e acompanhou o desfile que reuniu diversos foliões que se concentraram no Fórum Cultural. Pelas 15 horas, os alandruenses vestiram o preceito para celebrar o Carnaval. A ameaça de chuva não impediu o curso de, ao ritmo da tradicional música brasileira, percorrer as ruas principais, proporcionando assim vários momentos de diversão. O evento foi organizado pela Câmara Municipal do Alandrual em parceria com as associações locais. Como disse, a Rádio Campanário sempre presente e mostra-lhe seguindo algumas imagens. Música 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 Música